Vamos todos juntos de mãos dadas Ó Senhor louvar É dele toda a terra e mar As nossas mãos e o que mais há Juntos de mãos dadas Ó Senhor louvar Todos batendo palmas Louvando ao Senhor Com voz de chupilho exaltar Pois Ele é Senhor Vamos todos juntos de mãos dadas Ó Senhor louvar Vamos todos juntos de mãos dadas Ó Senhor louvar É dele toda a terra e mar As nossas mãos e o que mais há Juntos de mãos dadas Ó Senhor louvar Todos batendo palmas Louvando ao Senhor Com voz de chupilho exaltar Pois Ele é Senhor Sim, é Senhor Pois Ele é Rei Da terra e céu E para sempre Irá O nosso Senhor É Rei de toda a terra e céu Povos o celebram Pois é o Criador de tudo o que há Queremos então Exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Vamos unir nossas vozes E de mãos dadas Cantar louvor ao nosso Senhor Amos bem juntos de mãos dadas Vamos bem juntos de mãos dadas Cantar louvor ao nosso Senhor Amos bem juntos de mãos dadas Cantar louvor ao nosso Senhor São Deus Vamos bem juntos de mãos dadas Queremos dar as mãos א� Fight Pois Ele é Rei Da terra e céu E para sempre E para sempre irá reinar Pois Ele é rei Da terra e céu E para sempre irá reinar Vamos todos juntos de rosadas O Senhor louva Sim, vamos Vamos dar as mãos E ao Senhor louvar Vamos todos juntos de rosadas Ao Senhor louvar É Dele toda terra e mar As nossas mãos e o que mais há Juntos de rosadas Vamos todos juntos de rosadas Vamos todos juntos de rosadas Ao Senhor louvar Juntos de rosadas Vamos todos de rosadas Ao Senhor louvar Vamos todos juntos de rosadas Sim, vamos de rosadas Meu Senhor louvar Não, não, não